O tema da mensagem de hoje é Ouvi suas orações e vi suas lágrimas São Lucas 18, nós vamos ler oito versículos Presta atenção no que Deus vai falar com você nesta noite Presta atenção na história que eu vou contar E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer Quem contou essa parábola? Jesus Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava os homens Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva Eita Deus, uma certa viúva E ia ter com ele, lhes dizendo Faz-me justiça contra o meu adversário Essa viúva dizia para o juiz Inico Faz-me justiça contra o meu adversário E por algum tempo não quis O juiz não quis ouvir aquela mulher Mas depois disse consigo Ainda não temo a Deus nem respeito os homens O juiz falando Todavia como esta viúva me molesta A mulher insistia Eita Deus Hei de fazer-lhe justiça Para que enfim não volte a mim incomodar muito E disse o Senhor Ouvi o que diz o juiz injusto E Deus não fará justiça aos seus escolhidos Que clamam a ele de dia e de noite Ainda que tardio para com eles Digo-vos, disse Jesus Digo-vos, depressa lhe farás justiça Quando porém vier o filho do homem Porventura achará fé na terra É uma pergunta Porventura quando vier o filho do homem Achará fé na terra Será que vai haver, meu irmão? A palavra de Deus diz que por aumentar a iniquidade O amor de muitos tem esfriado Muitos tem deixado de crer naquilo que Deus promete Por aumentar a iniquidade Muitos tem perdido a fé no meio do caminho Muitos tem desanimado No livro de Lucas Nos conta uma parábola Proferida pelo Senhor Essa parábola Essa parábola foi proferida pelo próprio Jesus Ele, no entanto, não se limita apenas à narração Mas logo no início desta parábola Que ele contava Nos apresenta uma forma clara e objetiva Uma lição que ele nos traz grandemente para as nossas vidas Ele diz que se trata de quê? De uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer Era uma parábola, mas que ele queria mostrar nessa parábola O dever de orar sempre e nunca desfalecer Queridos, os personagens desta parábola São uma pobre viúva e um juiz inico Um juiz que não temia o Senhor A primeira, que é a viúva Ela tinha uma causa Que só o segundo poderia dar solução Quem era o segundo juiz? O segundo, que era o juiz Não demonstrava interesse algum Em resolver o problema da tal viúva Já a primeira, que era a viúva Ela não desistiu de pedir para mudar de ideia Resumindo, resultado O juiz não suportou mais ser incomodado com tanta súplica E o que ele fez? Ele foi e deu para a viúva o que tanto ela pedia A viúva ganhou na insistência Você já viu um filho quando a mãe faz um bolo? O filho fica Mãe, dá um pedaço Mãe, dá um pedaço Mãe, tá quente meu filho Dá um pedaço Mãe, eu quero um pedaço do bolo Acaba a criança vencendo a mãe com a insistência A mãe fica cansada Vence a mãe pelo cansaço A mãe acaba cortando uma fatia de bolo quente E dá para o filho Mesmo que sabe que vai dar dor de barriga Mas o filho insistiu tanto Que acabou vencendo a mãe pelo cansaço Querido, aquele homem não suportou Tanto que aquela viúva insistia Que ele acabou dando para ela o que ela pedia O que nós podemos aprender com essa parábola? Algo maravilhoso E tremendamente simples Se o tal juiz não resistiu Ao constante clamor daquela viúva E lhe atendeu Eu digo para você nesta noite Na autoridade do nome de Jesus O mesmo vai ocorrer conosco Presta atenção O mesmo vai ocorrer conosco Se não desistirmos Quando clamamos a Deus por algo Deus demora um pouquinho para responder, meu irmão Meu irmão, Deus não é o gênio da lâmpada Aquilo é só fantasia O Senhor, ele trabalha Tanto para te entregar o milagre Como ele trabalha preparando você Para receber o milagre E o que nós vamos fazer Durante essa espera? Não desistir? Aleluias! Um detalhe aqui, queridos Porém que nos anima ainda mais Aquele juiz Ele não era o que nós podemos chamar De um bom ser humano Ele era um homem mau Ele simplesmente nem a Deus temia Ele não respeitava os homens Nem mesmo assim a técnica Empregada pela viúva Funcionou com ele Mesmo assim o melhor funcionou com ele Mesmo ele não temendo a Deus Mesmo ele não amando o ser humano Funcionou Porque ela venceu ele pela insistência Querido, se funcionou com um homem Que não temia a Deus Que não gostava do ser humano Como que não vai funcionar com Deus Que é amor? Me diz Me diz Como que não vai funcionar com Deus Que é misericordioso? Me diz Queridos, nós temos que entender uma coisa Não temos que pensar Eu vou pedir algo para o Senhor agora E amanhã cedo Eu estou suando de calor E amanhã cedo Eu já vou ter o que eu quero Queridos, não Nem você às vezes está preparado Para receber o que você pediu Eu digo para você E parece que eu posso ouvir Talvez, ó Algumas pessoas perguntando Missionária Se com Deus que é amor Você está dizendo que funciona Então por que que tantas orações Feitas a Deus Não são respondidas? Sabe o que é uma pergunta verdadeira essa? É uma pergunta certa? Se Deus é amor Se Deus é misericordioso Misericordioso Por que que tantas orações feitas Não são respondidas por Deus? Eu vou te responder agora Talvez Deus não está te respondendo Suas orações Mas eu vou responder a sua pergunta A Bíblia nos fala De algumas possíveis causas Para isso Oração mal feita Carregada de egoísmo Pessoas que pedem algo Pensando nos seus próprios deleites São as pessoas que pedem e não recebem A palavra de Deus no livro de Tiago Capítulo 4, versículo 3 Nos diz Pedis e não recebeis Por que não recebeis, missionária? Por que pedis mal? Para gastar de com os vossos próprios deleites Eu já dei essa Eu já falei sobre isso aqui Numa live anterior Em relação a você dizer Senhor, se tu me der um carro Esse carro vai ser para tua obra Só que Deus conhece a intenção do nosso coração E de repente você diz Senhor, se tu me der um automóvel Eita Deus Esse carro vai estar escrito Reservado para o Senhor Mesmo assim Deus diz Eu vou dar para o meu servo o carro Aí pega o carro E dá para o servo dele Que diz que o carro era do Senhor Né? Só que daí Chega sábado e domingo Cadê o irmão? Cadê o irmão fulano? Ah irmão Ele subiu Desceu para a praia Foi para a praia com a família Ah tá Isso é no sábado E domingo? Cadê o irmão? Ah teve um aniversário Ele foi com a família Para o aniversário Meu irmão Presta atenção A Deus ninguém engana Às vezes Deus Deus dá para provar a pessoa Só que toma cuidado Já preguei aqui também Que às vezes Deus dá e Deus tira E aí entra esse versículo de Tiago 4,3 Pedis e não recebeis Porque pedis mal Para gastar com vossos próprios deleites O carro que era para ser Para a obra de Deus Vai todo final de semana Para a praia Cadê o irmão? Que buscava o Senhor Querendo um carro Que orava todo dia Querendo um carro Tá na praia É pecado Na praia missionária Não é pecado Só estou dando exemplo Pode ir para a praia Mas procura um dia Que não atrapalhe Você ir para a obra do Senhor Para a casa do Senhor Oração que estão fora Da soberana vontade de Deus Porque tem oração que você pede também Tá fora da vontade de Deus A palavra de Deus No livro de 1ª São João 5,14 Nos diz assim Esta é a confiança que temos nele Nele quem? Jesus Que se pedirmos alguma coisa Presta atenção Se pedirmos alguma coisa Segundo a vontade dele Ele nos ouve Você tá entendendo O que Deus tá falando aqui pra você? Às vezes você pede coisa Que não é a vontade do Senhor te dar Queridos Às vezes é até um livramento Senhor Hoje em dia Antigamente Eu vou dizer assim Antigamente eu orava assim Senhor Senhor Prepara minha amada Senhor Prepara o meu esposo Eu quero me casar A oração Hoje não Hoje tá assim Senhor Eu quero a Maria Senhor Prepara o João Pra mim Aí Deus não te dá o João Deus não te dá a Maria Você sabia que às vezes você reclama Você reclama Reclama com Deus Porque Deus não tá te dando Deus tá falando com pessoas nesta noite Você reclama porque Deus não te deu a pessoa que você aos teus olhos Era a tua amada Era a tua cara metade Eu quero dizer pra você na autoridade de Deus nesta noite Agradeça a Deus hoje Como assim missionário? Deus tá te dando um livramento É um livramento Viu? Porque talvez Tem pessoa Senhor Eu quero a Maria Eu quero a Maria Deus disse Você quer a Maria? Então eu vou te dar Maria Namora um ano O casamento não dura três meses Por quê? Esta é a confiança que temos nele Que se pedirmos alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve Maria não era a segunda vontade de Deus Mas você insistiu tanto que Deus diz Eu vou dar Arrumou um abacaxi Irmão Medita em 1 João 5, 14 Orações desacompanhadas de fé No livro de Tiago Capítulo 6 O versículo 7 diz Peça a porém Oração desacompanhada da fé Peça a porém com fé E não duvidando Porque o que duvida É semelhante ao quê? A onda do mar Que é levada pelo vento O vento leva pra lá E leva pra cá a onda É lançada de uma parte na outra Querido Não pense tal homem Que receberá do Senhor alguma coisa Tem que pedir algo pra Deus? A Bíblia tá te instruindo Pedir aqui Peça com fé Não duvidando Às vezes você tá aqui Na live assistindo Eu vou dizer até na igreja No maior fervor No maior fervor Aleluia Glória a Deus É isso mesmo Senhor Fala a Deus Acabou a live Acabou o culto Você volta pra casa Num desânimo tão grande Queridos Nós temos que ficar Sábio Ter sabedoria O diabo Ele não entra na igreja Com certeza ele não entra O poder de Deus é tanto Que ele não entra Ele fica lá do lado de fora Te esperando Você sai com a semente Que foi lançada no teu coração Viu? Terra boa Recebeu a semente Só que se você Sai Pediu algo pra Deus Na igreja Você tá confiando Lá fora Você começa a duvidar Sai na porta da igreja Será que Deus vai me dar? Ali já tá o inimigo No teu ouvido Roubando a semente Que foi semeada No teu coração Dentro da igreja Glória a Deus Eu recebo Lá na porta da igreja Será que foi Deus mesmo? Será que eu vou receber Aquilo que Deus me falou mesmo? Olha o diabo Roubando a semente Que foi semeada Peça porém com fé Não duvidando E não duvidando Viu? É o que diz a palavra Orações Desacompanhadas de fé Agora se a sua fé Não é egoísta Se a sua fé Não está fora Da vontade de Deus Se você tem orado Com fé Que Deus tem poder Pra fazer isso Ou aquilo Na tua vida Eu digo pra você Nesta noite Então apenas Mais uma coisa Poderá impedir A sua oração É mesmo Tudo isso Missionário Ainda tem alguma coisa Pode Tem alguma coisa Que pode impedir A sua oração Se você ora com fé Se você não duvida Se você crê Se você Faz tudo Segundo a vontade Deus Tem uma coisa Ainda que impede Se você desistir De clamar Aí você não recebe Mesmo Viu? Se você desistir De clamar Esquece Que você não vai receber Nunca Viu querido? Deus está falando Com você nesta noite Tem pessoas nesta noite Que já pensou Em olhar pra trás Tem pessoas nesta noite Que pensaram Em desistir Queridos Apresentando aos céus As minhas súplicas Um exemplo Confiando Confiando Nas promessas Que diz No livro de São Mateus 7 e 8 Porque aquele que pede Recebe O que busca Encontra O que bate A porta se abre Você viu a persistência? O que pede Recebe Você pede Você busca Você bate A porta se abre Tá entendendo meu irmão? É a promessa A palavra de Deus Que nos diz Eu pergunto pra você Hoje nesta noite Qual tem sido O seu grande desafio Hoje? Qual tem sido O seu grande problema? A vida não é só Altos e baixos Bençãos e bençãos E bençãos Mas também tem os Altos e baixos Que as vezes Não vem as bençãos Viu? As vezes você pede Pede a benção Não vem Uma hora você está Lá em cima Glória a Deus Outra hora você Aqui embaixo Será que vai Queridos Quem sabe você Hoje pode estar Vivenciando isso Na sua vida Uma notícia ruim Uma doença Um problema Aparentemente Sem solução Aí você diz E agora missionário O que eu faço? Será que Deus Vai ouvir minha oração E vai responder? A minha oração É urgente Porque tem resposta Que é urgente irmãos Tem coisa Que você pede Pra casar Não tem pressa Ah eu tenho missionário Quero casar logo Calma Calma que Deus Vai preparar a sua Rebeca Calma meu irmão Tenha fé Viu? Em nome de Jesus Porque senão o irmão Vai ter um abacaxi Lá na frente Pra descascar Se continuar pedindo A mulher Que aos teus olhos É a melhor E aos olhos de Deus Não é Porque Deus conhece Lá na frente O que vai acontecer Aí você diz Mas missionária O meu problema É doença Eu preciso De uma resposta Hoje Urgente Eu vou contar Pra você Uma história O rei Ezequias Rei de Judá Ele tem uma história Muito interessante Narrada ali No livro do profeta Isaías No capítulo 38 Você lê lá Diz a palavra Que ele ficou Muito doente Diz a palavra Que ele ia morrer E o senhor fez o que? Enviou o profeta Isaías Lá onde estava O rei Ezequias Enviado por Deus Disse a ele Ó Põe a tua Põe a tua casa em ordem Viu o rei Porque o senhor Não vai viver O senhor vai morrer Chegou no rei E falou Que Deus mandou Nós temos que obedecer Diz a palavra Que o profeta É enviado por Deus Ele não temeu Deus mandou Ele foi e falou Tá na lata Ó Prepõe tua casa em ordem Porque o senhor Não vai viver O senhor vai morrer E diz a palavra de Deus Que no momento Que o rei Ezequias Ele deu a notícia Pro rei Ezequias E foi embora Era só aquilo Pra ele falar pro rei Foi embora E diz a palavra Que o rei Ezequias Não desistiu Ele virou o rosto Pra parede Eita Deus Ali ele começou A chorar Começou a chorar Na presença de Deus Olha o que a oração faz Ele olhava E dizia pro senhor Senhor Lembra-te senhor De como eu tenho Te servido com fidelidade Por isso que vale a pena Ser fiel a Deus Meu irmão Porque numa hora Isaías já estava indo embora E sabe o que aconteceu Antes de Isaías Chegar no pátio Indo embora Ezequias lá em cima Ele deu a notícia Ezequias virou a cara Pra parede Começou a chorar Falou com Deus Clamou o senhor Chorou muito Isaías indo embora De repente Deus disse Opa Isaías no pátio Já pra sair Ele disse Volta lá Eita Deus Olha o que a oração faz Se você não desistir Ele disse assim Ô Isaías Meu servo Pera aí Não saia não Volta lá Vá dizer a Ezequias Deus mandou ele voltar Porque no momento que Ezequias Virou o rosto pra parede Chorou e clamou O senhor ouviu Aleluia E o senhor diz Assim diz o senhor Ele chegou e disse Ezequias Rei Ezequias Tô aqui de novo Ele disse Que aconteceu Isaías Ele olhou e disse Assim diz o senhor O Deus do seu antepassado Davi Ouvi sua oração Vi suas lágrimas Eis que eu acrescentarei Eita Deus Quinze anos de vida Aleluias Pra quem Recebeu a notícia Que ia morrer Eu acredito que foram Cinco minutos Até Isaías Descer embora Pro pátio Ele virou o rosto Pra parede Clamou Os ouvidos do senhor Não estão tapados A nossa oração E no mesmo momento O senhor viu A sinceridade do coração Do rei Ezequias Diz Volta lá Diz pra Ezequias Eu ouvi As tuas Ouvi a tua oração Vi as tuas lágrimas Tô eu acrescentando Quinze anos de vida Aleluias Deus ouviu e viu As orações E as lágrimas Daquele homem Eu digo Você que vem encarando O maior problema Que já surgiu Na tua vida Até hoje Será que o teu problema É tão sério Como o problema Daquele homem Como um problema Que não vai se recuperar Como o problema Do rei Ezequias Que não tinha jeito Quando Deus disse Tu põe tua casa em ordem Porque vai morrer Ele creu naquilo Porque ele sabia Que o profeta Era um homem Usado por Deus Querida É tão sério O teu problema A ponto de você Não ter força Nem pra orar Quem disse Que você não vai se recuperar Ó Deus falando Com pessoas Nesta noite Quem disse Pra você Que não tem mais jeito Na tua vida Quem disse Pra você Que teu casamento Acabou Quem disse Pra você Que o teu parente Não vai sair do vício Quem disse Pra você Que não tem mais jeito Pro teu marido Na prostituição Porque tá na prostituição Quem disse Foi o diabo Foi Não dê ouvido A voz do diabo A última palavra Vem de Deus Aleluia E nesta noite Deus manda dizer Ó presta atenção Eu vou mudar a história Da tua vida Aleluias Querido Veja o que aconteceu Na vida do rei enfermo Deus mandou O profeta Até o rei dizer Assim diz o senhor Ouvi a tua oração Envia as tuas lágrimas Queridos Existem coisas ruins Que surgem Na nossa vida Em vez de termos A atitude Do rei Ezequias Nós preferimos Duvidar Do poder de Deus Tem pessoas Que os médicos Desenganou Assisti nessa live Agora Eu vou contar Pra você A cena Que aconteceu Com essa pessoa Essa pessoa Chegou A pessoa Que tá assistindo Vai entender O que Deus Tá falando Com ela Viu A pessoa Que tá assistindo Essa live Vai entender O que Deus Tá falando Pessoa chegou Eu tô dizendo Meu sogro Meu Deus é o dono Meu Deus é o dono da vida Eita O meu Deus É o dono da vida Ele pode mudar Minha história Ela Doutor Não tem mais jeito Doutor Acabou pra mim Doutor Não tem problema Doutor Eu aceito Ninguém 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 nasceu Ninguém nasceu Ninguém nasceu Pra semente Todo mundo Vai morrer Um dia Minha irmã Pare de aceitar Aquilo que o diabo Tem te falado Se o diabo Presta atenção Decretou a tua Sentença de morte Presta atenção No que Deus Manda te dizer Receba a vida Em nome de Jesus Receba a cura Na autoridade Do nome de Jesus É isso que eu tenho Pra falar pra vocês Toma posse Nesta noite Deus ouviu Tuas orações E Deus viu As tuas lágrimas Toma posse Da parte de Deus Em nome de Jesus Irmã Edileu Tá dizendo Missionária Pense no livramento Que Deus me deu Fui acidentada Por morte Por moto Graças a Deus Só escoriações Pelo corpo Por pouco A moto Não passava Por cima Minha irmã Sabe o que é isso Irmã Edileu As mãos de Deus A palavra de Deus No livro de Salmo 34 30 versículo 4 Nos diz Os anjos do Senhor Estão ao redor Daqueles que o temem Pra quê? Para o livrar Foi as mãos de Deus Mais uma vez Primeiro parece Foi com seu esposo Né minha irmã E agora contigo Minha irmã Deus é fiel Minha irmã Só glorifica o nome Do Senhor Irmã Regiane Dias A paz do Senhor Missionária Deus abençoe sua vida Irmã Regiane Em nome de Jesus Irmã Denise dos Santos A paz do Senhor Eu vi meu irmão Pastor Zezinho Aí entrando Glória a Deus Irmã Lúcia Disse Eita Deus Eu preciso te ouvir Pai Toma posse Nesta noite Irmã Lúcia Maria Cavalcante A paz Irmã Eu já compartilhei Ore por mim Minha família Deus te abençoe Esta palavra Para mim Estou com uma causa Na justiça Minha irmã Qual é mais difícil A tua causa Na justiça Ou Deus mudar A sentença de morte Do rei Ezequias Me diz Toma posse Nesta noite Deus tem dito Ouvi a tua oração Envia as tuas lágrimas Toma posse Nesta noite Deus está trabalhando Da maneira que ele quer Em nome de Jesus Irmão Ezequiel Deus abençoe Sua vida Meu querido Irmão Adriano Pereira Glória a Deus É verdade Deus abençoe Irmão A paz do Senhor Que o Senhor Derrame chuvas de bênção Sobre a sua vida Irmão Adriano Está dizendo Glória a Deus Toma posse Irmã Daiane Glória a Deus Irmã Cintia Aline A paz do Senhor Que Deus abençoe Sua vida Viu minha irmã Toma posse Do tema dessa mensagem Irmã Aline Ouvi suas orações E vi tuas lágrimas Viu Toma posse Luísa Maria Boa noite missionária Deus abençoe grandemente Que o Senhor Derrame chuvas de bênção Silvia Neves Menezes Chegando agora Oh minha irmã Glória a Deus Chegou no momento certo Viu Chegou no momento Que Deus diz Ouvi tua oração E vi tuas lágrimas Ó Deus está mudando História nesta noite Minha irmã Deus está mudando Assim como mudou A vida de um homem Que da noite pro dia Era pra pôr a casa em ordem Pra que ia morrer E de repente Deus ouve as orações E vê as lágrimas Vai lá e muda o quadro E diz assim Não Volta lá e acrescenta Quinze anos de vida Pra ele Porque eu vi Ouvi a oração dele E vi as lágrimas Toma posse Nesta noite Na autoridade Do nome de Jesus Aleluia Deus é poderoso Lúcia Maria Pelo estado de Minas Gerais Minha irmã Grandes coisas Deus vai operar Naquele estado de Minas Gerais Minha irmã Toma posse Vai ver o agir de Deus Lá naquele lugar Toma posse Em nome de Jesus Isso é de Deus Irmã Em nome de Jesus Irmã Viviana Eita Deus Meu violão caindo Irmão Heraldo Deus abençoe sua vida Eu creio em nome de Jesus Glória a Deus Irmã Daiane Souza É verdade Sim tá Cadê irmã Nascícera Cadê irmão Cadê Vivi Polone Que eu tô com saudade De Vivi Polone Denise dos Santos É verdade Irmã Tânia Paz do Senhor Deus abençoe sua vida A irmã Vivi Tá dizendo Irmã Ora pelos hospitais Que estão fechando em Minas Ô minha irmã Olha irmã Eu chorava Como se eu conhecesse O lugar onde a irmã fala Aí viu irmã Conheço vários lugares De Minas Gerais Irmã Deus me fez levantar Um clamor E era um choro Irmã Assim como Sabe Um choro Que você tá chorando Desesperadamente Por algo E naquele momento Eu vi as mãos de Deus Minas irmã Toma posse Deus vai agir Naquele lugar É Ketima Gabriele Amém Irmã Viviane Glória a Deus Toma posse Viu minha irmã Em nome de Jesus Ó Vai preparando Copo com água Peça de roupa Fotografia Documento Currículo Carteira profissional Vai colocando foto aí Vai colocando chave de carro Chave de casa Chave de moto Vai colocando camisa do marido aí Vai pondo aí o que você quiser colocar Nós vamos orar Vamos levantar um clamor ao Senhor Porque nós sabemos que o Senhor ouve oração Nós sabemos que o Senhor vê lágrimas Aleluia Deus já falou com gente Nesta noite Aleluia Maria Trindade Boa noite irmã Ora por mim Vou orar Vou orar irmã Maria Em nome de Jesus Irmã Narcisa Glória a Deus Boa noite missionária Estou ouvindo com o meu genro Eu acho que é O nome dele Pode ser o Aine E pode ser Vaine também Que está ouvindo pela primeira vez Ore por ele A Val está aqui também Minha filha Nós vamos orar irmã Narcisa Pela tua família Irmã Que lugar que a senhora mora? Desculpa perguntar Eu não sei se a irmã já disse Mas eu me esqueci Mas vou estar orando pela senhora Pela tua família Toma posse irmã Val Desta palavra que foi ministrada hoje Deus falou com pessoas nesta noite Foi palavra poderosa para a vida de vocês Em nome de Jesus Irmã Daiane Eita Deus É verdade Irmã Viviane Glória a Deus Ao soberano Deus Senhor faça a tua vontade Ele vai fazer minha irmã Viu? Ele vai fazer Em nome de Jesus Eu creio irmã Viviane Os irmãos aí Que estão assistindo essa live Estão vendo a irmã pedindo oração Por Minas Gerais Vamos estar levantando um clamor hoje Em nome de Jesus Porque a palavra hoje foi profética Foi falada em relação a oração E nós vamos orar Adriano Pereira Deus é maravilhoso Irmão Heraldo Glória a Deus Ele é fiel Bruna Batistela As portas de emprego Preciso de uma porta aberta Você ouviu a mensagem de hoje Bruna Em qual das orações você está enquadrada hoje Faça um autoanálise na tua vida É Deus que está falando Não sou eu não É Deus Deus manda dizer Em qual oração dessa Que foi pregada hoje Você se enquadra Você se encaixa Qual delas minha irmã Faça um autoanálise na sua vida Minha irmã O agir é de Deus A vontade é de Deus O querer é de Deus Ele é soberano Toma posse nesta noite Em nome de Jesus Irmão Fernanda Porto Deus abençoe sua vida Tânia Teodoro Senhor meu Deus Olhe por nossas orações Quem mais irmão Ezequiel Verdade Quétima Verdade Margarete Domingos A paz do Senhor Que Deus abençoe sua vida Glória a Deus Quem eu estou vendo aqui Gleice Freitas Aleluia Gleice Que o Senhor te abençoe poderosamente Se você teve a oportunidade De assistir as lives Que você perdeu Todas as lives Eu pedi oração por você Todas as lives Teve uma que o Senhor Me mostrou onde você estava Aí você vai assistir E vai me falar Se aquilo foi Deus Ou se não foi Viu Gleice Porque Deus mostrou Onde você estava Viu Em nome de Jesus Se puder assistir Vai assistindo aí Eu glorifico a Deus Pela tua vida Viu Gleice Maior Eu tenho certeza Que maior é o que está Na tua vida hoje Do que o que estava Anteriormente E Deus vai continuar Agindo na tua vida Na autoridade No nome de Jesus Viu Na tua vida Ó Na vida do teu esposo Também Gleice Deus acabou de falar Eu vou agir Na vida do esposo dela Toma posse nesta noite Viu Toma posse nesta noite Se você não assistiu A mensagem inteira Volte lá e assista tudo Porque Deus vai falar Contigo nesta noite Adriano Pereira Deus tem misericórdia de nós Ouve as nossas orações Ele ouve Irmã Ana Cícera Paz do Senhor Minha irmã Vai marcando os teus amigos Aí irmão Adriano Marca o seu amigo Irmão Marineide Marca Irmã Ana Cícera Marca Irmã Francisca Alves Marca Vai marcando os teus amigos Porque grandemente Porque grandemente Deus Deus vai falar com eles Nesta noite Irmã Vera Gaspar Gasparoto Pois eu tenho um dinheiro Para irmã Para irmã Precisa falar uma coisa dessa Irmã Cíntia Estou tomando um café Com queijo E ouvindo a palavra de Deus Irmã Isso é provocação Irmã Isso é pecado Não pode fazer assim Eita Deus Irmã Marineide Santana Na verdade eu recebo Em nome de Jesus Irmã Isabel A paz do Senhor Minha querida Grandes coisas tem o Senhor Para fazer na tua vida Viu Ele diz assim Eu vou te honrar Viu Eu vou te honrar Porque tem pessoas Que te julgam Minha irmã Tem pessoas Que te apontam o dedo Tem pessoas Que não acreditam em você Mas o Senhor Conhece teu coração Minha irmã Ele disse Eu vou te honrar E aquelas pessoas Lá de fora Aqueles aqui Que apontam o dedo Vão olhar E dizer Deus É na vida dela Viu minha irmã Vão ficar envergonhados Irmã Vera Irmã Isabel Toma posse Na autoridade Do nome de Jesus Nesta noite Irmã Eva A paz do Senhor Irmã Estava sentindo falta Da irmã Que Deus abençoe Vamos louvar Vai Vamos louvar Eu quero pedir perdão Para o irmão Heraldo Eu disse para ele Que eu ia louvar o louvor Ao fim dar o labor Porém irmão Hoje eu saí o dia todo Não tive tempo de ensaiar Mas irmão Se prepara Porque amanhã Nós vamos louvar Ao fim dar o labor Desta vida Tá bom irmãos? Em nome de Jesus Fica marcado Peço perdão Irmão Heraldo Em nome de Jesus O louvor É um corinho Dois corinhos Daqui a pouco é três Eita Deus Presta atenção hein Vamos louvar Vamos louvar a Jeová Com pandeiros e palmas Vamos louvar a Jeová Com pandeiros e palmas Aqui na terra se canta Lá no céu se ouve Aqui na terra se canta Lá no céu se ouve Com muita alegria Com muita alegria Irmão Com muita alegria Com muita alegria Irmão Assim se louva a Deus Assim 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 se louva a Deus Oh glória Jesus é bom Oh glória Jesus é bom Oh glória Oh glória Jesus é bom Oh glória Jesus é bom Ele entrou na minha vida E mudou meu coração Oh glória Oh glória Jesus é bom Oh glória Oh glória Jesus é bom 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 Ele entrou na minha vida E mudou meu coração Bem forte Oh glória Jesus é bom Oh glória Aleluia Glorificado e exaltado Deu o nome do nosso Deus Tinha mais uns corinhos Para me cantar aqui agora Mas nós vamos orar agora Em nome de Jesus Tem pessoas que precisam orar Pessoas que precisam de um milagre Nesta noite E nós vamos pedir Tá bom? Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos agora Liga o seu pensamento Um trono da graça Creia que o Deus poderoso O Deus soberano Que vai agir na tua vida É o mesmo Deus Que mandou Isaías dizer Para o rei Ezequias Que ele ia morrer E depois Quando Ezequias Orou E chorou O Senhor mandou Isaías de novo O mesmo Deus Volta lá E diz assim Para o rei Ezequias Ouvi as tuas orações E vi as tuas lágrimas Eis que estou acrescentando Eita Deus Quinze anos de vida Rei Ezequias Viveu mais quinze anos de vida É o mesmo Deus Que nós vamos clamar agora Tá? E eu tenho certeza Absoluta De que a sua causa Não é mais difícil Do que a causa Do rei Ezequias Viu? Em nome de Jesus Eu profetizo sobre a tua vida A resposta de Deus Você não pode deixar Satanás roubar O que foi semeado No teu coração Nesta noite Porque o que foi falado Não veio de mim Veio do próprio Deus Quentinho do céu Para a tua vida Aleluias Vamos orar agora Em nome de Jesus Senhor meu Deus E meu Pai Estamos diante da tua Maravilhosa presença Agora É Senhor É Senhor Vai derramando A sua graça Derramando a tua unção Sobre estas vidas Que oram comigo agora Senhor Vai colocando As tuas mãos Agora sobre esta vida Senhor Ó Tem vidas aí Desanimadas Tem vidas Entristecidas Porque o marido Foi embora de casa Tem pessoas Tristes Senhor De coração Porque Estão enfermas Ó Mas Olha No momento que eu disse Tem pessoas que estão enfermas Sabe o que Deus me fez lembrar agora? Que foi o Espírito Santo mesmo A palavra de Deus Diz que o apóstolo Paulo Tinha um espinho na carne Quando ele pediu Para o Senhor O Senhor disse Olha Paulo A minha graça te basta Sabe irmãos? As vezes Deus permite Determinado espinho Na nossa carne Para que a gente Venha buscar a presença Do Todo Poderoso Viu? As vezes Deus não te curou Dessa enfermidade ainda Sabe por quê? Porque esta tua Ó Deus falando Com pessoas Nesta noite Porque esta tua Enfermidade aí Que tem te incomodado Tá te aproximando De mim Ó Deus falando Você tá vendo O que Deus tá falando? Testa tua Enfermidade Que você fica Toda hora Me pedindo pra curar Tem me aproximado Ó Você tem orado mais Você tem buscado A minha face Você tem clamado Você tem ido Na minha casa Você tem lido A minha palavra Isso tá me aproximando De mim Então segura Mais um pouquinho Aleluia Minha irmã Deus trabalha Como quer Da maneira Que ele quer E ele sabe O que é melhor Pra nós Viu? Tem pessoas Tristes aí agora Sabe por quê? Porque ela Ficou sabendo Ó Na empresa Dela vai ter corte Ó minha irmã Eu digo pra você Nesta noite Na autoridade No nome de Jesus Minha irmã Quem coloca a paz De Deus A paz Que excede Todo entendimento Vos guardará Que paz é essa Missionária? A paz Que só Jesus Pode dar E Deus Manda dizer pra você Descansa Deixa o mundo Lá fora Desabar Enquanto o mundo Está em crise Você está em Cristo Aleluias Toma posse Nesta noite Não te preocupes Ó Irmãos A gente é assim A gente Vai ter um corte Na empresa Não estou dizendo Que é o caso da irmã Um exemplo Vai ter um corte Na empresa O mês que vem A pessoa já começa A sofrer Esse mês inteirinho Sofre antecipado Quer dizer E a fé Que ela tem No Deus Todo poderoso Minha irmã Deus manda dizer A porta que eu abro Ninguém fecha Minha irmã Toma posse Na autoridade Do nome de Jesus Nesta noite A única coisa Que Deus manda Falar pra você Pra você Descansar Viu Em nome de Jesus Não te preocupe Vai ter corte Confia Viu Você vai ficar invisível Diante das pessoas Que vai ter corte lá Seu nome vai ficar invisível Você não vai estar lá Em nome de Jesus Toma posse Nesta noite Durma em paz Minha irmã Em nome de Jesus Senhor Eu quero interceder Senhor Por esta pessoa Que está orando aí Senhor Agora Neste momento Talvez desesperada Porque o marido Foi embora de casa Sabe Senhor O filho dela Tem chamado o pai Senhor Mãe Cadê meu pai Senhor Em nome de Jesus Haja dentro deste lar Sabe Senhor O diabo Presta atenção Minha irmã Teu marido Foi embora Não foi Teu filho Tem chorado Por causa do pai Isso é natural É normal Mas minha irmã Cuidado com as brechas Para o inimigo Viu Cuidado com as brechas Porque o diabo Está procurando Uma brechinha Minha irmã Na tua vida Para tentar Colocar desânimo Na tua vida Mas nesta noite Deus está derrubando Por terra Todo o levante De satanás Dentro da tua casa Na autoridade Do nome de Jesus Deus manda dizer Fique em paz Deixa eu tratar É só isso Que Deus manda dizer Para você Para você ficar Na tua posição E deixar Na mão dele Ele está tratando Ele vai tratar Da maneira Que ele quer Viu minha irmã Deixa nas mãos De Deus Porque ele sabe O que é melhor Senhor Vá ungindo Esse copo com água Essa peça de roupa Fotografia Documentos Essa chave do carro Que está aí Chave de moto Senhor Camisa do marido Vai colocando As mãos Sobre essas peças De roupa agora Na autoridade Do nome de Jesus Vai repreendendo Senhor Eu não sei Se essa mulher Está pedindo Libertação Para o marido Eu não sei Se essa mulher Está pedindo Cura de vício Cura de enfermidade Eu não sei Se essa mulher Está orando Para o marido Voltar Senhor Está nas tuas mãos Como foi falado Hoje A oração Ela tem que ser feita Conforme a vontade Do Senhor É conforme a vontade Do Senhor Minha irmã Se você tem orado E pedido algo Para os teus próprios deleites Eu já quero te avisar Informar Que a tua oração Não vai ser ouvida Só isso Tiago está falando isso Que às vezes Nós pedimos errado Pedimos mal Pedimos para Para ser feliz Os nossos próprios deleites Para a nossa alegria Não para Deus Então minha irmã Deixa Deus agir Segundo a vontade dele Deixa Deus agir Segundo o querer dele Ore e diga Senhor Faça segundo a tua vontade Em nome de Jesus Pai vai entrando Com a restauração Vai visitando agora Senhor A vida da Gleice E do esposo dela Em nome de Jesus Que todo levante De Satanás Contra estas vidas Na autoridade Do nome de Jesus Venha ser Derrubado por terra Na autoridade Do teu nome Porque eu creio em ti Senhor A tua palavra Nos diz agindo Deus Quem? Quem? Vai impedir? O diabo tem poder Para impedir? Ele mal tem poder Para ficar de pé Porque ele só levanta Para cair Em nome de Jesus Vai abençoando Cada lar Cada pedido de oração Visita o estado De Minas Gerais Os hospitais Naquele lugar Que estão sendo fechados Senhor Como a irmã Viviane diz Em nome de Jesus Vai visitando Os governantes Daquele estado Senhor Vai repreendendo Toda a fúria Do diabo Contra aquele lugar Traga paz Naquele lugar Em nome de Jesus Pessoa sofrendo Porque não tem hospitais Oh Deus Coloca Tuas mãos Oh Pai Pelo teu poder Eu clamo Nesta noite Unja esse copo Com água agora Que quando essa pessoa Beber esta água Ela venha ser Grandemente Abençoada Pelo teu poder Em nome de Jesus Abençoa cada vida Que tem compartilhado Porque cada pessoa Que compartilha Senhor Está contribuindo Para o crescimento Da tua obra E nós temos que orar Por essas vidas Para que tu venha Abençoar Pessoas que tem Compartilhado Muito obrigado Por essas vidas Dê em dobro A cada uma delas Senhor O que ela tem desejado Para tua obra Senhor Em nome de Jesus Abençoa Visita o nosso Presidente Senhor O Bolsonaro Naquele hospital Vai colocando As tuas mãos Pai Vai derrubando Por terra Toda afronta Todo gigante Em nome de Jesus Se Bolsonaro Está lá na presidência Foi porque tu quis Senhor Não é porque o homem Escolheu Foi porque tu escolheu Senhor Então abençoe A vida dele Dando sabedoria Senhor Abençoa Senhor Esta noite de hoje Que nós possamos Ser ricamente abençoados Tendo uma noite De bênção De vitória Eu oro e agradeço No nome de Jesus Toma posse Nesta noite Meu irmão Em nome de Jesus Aquilo que você tem pedido A Deus Peça com fé Não duvidando Como diz a palavra de Deus Porque quem pede Duvidando É semelhante A onda do mar O vento leva Para lá e para cá Toma posse Na autoridade Em nome de Jesus Nesta palavra Ouvi as tuas orações E vi as tuas lágrimas É isso que Deus tem feito A respeito da tua vida Toma posse Em nome de Jesus Não desista Não pare de crer Em todas as noites Eu estou aqui Meu irmão Não é fácil Para mim Irmãos Quem tem casa Quem tem marido Quem tem animais Quem tem um sítio enorme Para cuidar Não é fácil Você fica três horas Irmãos Parado Para preparar Uma mensagem De quinze minutos Vinte minutos Não é fácil Não é fácil Irmãos Mas eu estou aqui Sabe por quê? Porque Deus confiou Em mim Uma responsabilidade E eu quero fazer Com excelência Eu quero dar O meu melhor Para Deus Porque a minha recompensa Vem dele Fiquem todos Na paz do Senhor Até a próxima live Que Deus abençoe Grandemente Compartilha esse vídeo Irmão Vai lá no meu canal No Youtube Vai lá rapidinho Rapidinho Aí em cima do vídeo Tem um link Clica nele Se inscreva no meu canal Eu estou precisando De muitas pessoas lá Logo logo Vou estar apresentando Já estamos preparando Para apresentar pelo Youtube Fiquem todos Na paz do Senhor Até a próxima live Que Deus abençoe Grandemente Em nome de Jesus Amém